Super suco detox para emagrecer de forma rápida e saudável. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Você que é novo por aqui já se inscreve em nosso canal e ative o sininho para receber as novas notificações de vídeos. Não esqueçam de compartilhar essa incrível dica com os seus amigos e familiares. Também não esqueça de deixar de qual cidade e o seu estado que você está nos acompanhando. Agora vamos mandar um grande abraço especial para alguns inscritos do nosso canal que sempre estão interagindo. Maria Inácio Goulart, de Congonhas, Minas Gerais. Maria Eloy, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Lúcia Pilon, Vila Velha, Espírito Santo. Josefina Conde, de Anápolis, Goiás. Helen Ingrid, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Kátia Martins Lima, de Codajás, Amazonas. Obrigado galera por interagir no nosso vídeo. Você precisa conhecer essa receita incrível do suco detox para emagrecer. Além disso, os sucos detox são refrescantes, nutritivos e podem tornar sua rotina muito mais saborosa. Além disso, para hidratar o corpo de maneira saudável, uma ótima escolha são os sucos detox. Feito com os mais variados alimentos, eles podem agradar a todos os paladares. Frutas, legumes, grãos, verduras, sementes e tantos outros ingredientes podem compor a bebida. E com isso, turbinar a saúde e até mesmo ajudar no emagrecimento. Mas como garantir que o suco tenha todo o aporte de nutrientes possível? A seguir, você vai aprender técnicas simples de como preparar sucos detox para emagrecer. Consumo rápido, hora de higienizar, para adoçar, época certa. O sucos detox, além de ajudar no processo de emagrecimento, oferece outras vantagens, tais como a de livrar o corpo de substâncias nocivas e prevenir diversas doenças. Sucos detox para emagrecer são opções saudáveis e saborosas para o dia a dia. Ingredientes. Meia maçã. Meia banana nanica. Uma colher de sopa de linhaça. 350 mililitros de água ou iogurte desnatado. Modo de preparo. Primeiro, pique as frutas. Segundo, junte tudo no liquidificador. Terceiro, bata até vir um suco vitamina cremosa. Quarto, coe a doce se desejar. Espero que tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. Deixe sua opinião nos comentários e envie este vídeo para aquelas pessoas que estão precisando perder aqueles quilinhos. Um beijo e um abraço e até o próximo vídeo.